Uma estranha luz foi vista no céu da região, principalmente sobre Blumenau, neste final de semana. O efeito acabou chamando a atenção de pessoas de diversas partes do município. No vídeo, é possível ver uma luz misteriosa aparecer e, em seguida, de forma muito rápida, separa e desaparece. O mesmo movimento se repete por diversas vezes. Alguns moradores chegaram a pensar em extraterrestres e outros cogitaram a possibilidade de ser uma festa clandestina. Porém, o efeito visto no céu por muitos blumenauenses era uma live, na qual se apresentaram os DJs Denimelo e Fabrício Yenzen. Giandro para a Redrab TV, a sua TV online. Obrigado. 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 Obrigado.